Produtora News Family Não estrago nada, eu mento no amor Não estrago nada, eu mento no amor Não estrago nada Mata, olha bem como reclamas Se ambos sabemos que love nunca faltava Eu e tu na minha quebrada te apresentei nos meus bradas Será que não te diz nada? Eu cansei-me de palhaçadas Teu foco é bens, por isso é que só exploravas E eu com chance de que algum dia mudavas Playas feminina, tua saga que acaba Pra vocês sim, mas aqui não estrago nada Só quero paz, canupa, eu quero estar bem E tu sabes muito bem que não podemos ser reféns Quando um não quer é ouve, o outro não está bem Guarda só teu love pra não machucar alguém Depois de tudo, não acredito que é o real Esse teu sentimento, eu não quero ser perverso Mas quando é ruim, eu não gosto de estar por perto Como ser, mas somos fit e não momentos Não estrago nada, comento no amor 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 Emenda longa, emenda longa, emenda longa Dizem quando faz um favor Ao filho do homem, é um favor Que tu prestes adeus, mas Deus vai te adeus Duas vezes mais Então obrigado, amor Por me fazer sofrer, por me fazer sofrer Por me fazer sofrer Não estrago nada, comento no amor 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 Não estrago nada, comento no amor